Olá, bem-vindos ao LecoTimes, eu sou a Bárbara e hoje eu vou falar pra vocês sobre esse acessório que eu gosto muito, que são chapéus. Sim, o plural de chapéus é chapéus. Tem aqui chapéuzinho de palha, com o meu de G, cloche, floppy. E eu vou contar um pouco da história deles, em que época que eles eram usados e tudo mais. E também eu vou mostrar esses que são os meus favoritos, que são os que eu tenho. Então eu não vou falar de todos os modelos que existem, porque são vários, mas eu vou falar mais dos que eu mais gosto. Chapéus são usados desde 2000 a.C., então por muito, muito tempo você usa chapéu. Vocês já devem ter visto em filmes de época e tudo mais, que todo mundo usava chapéu. Era quase uma coisa obrigatória, assim. E hoje em dia as pessoas ainda usam, mas é mais um acessório de moda mesmo. Vou começar falando dos chapéus cloche, que é esse daqui, que é bem famoso pelos anos 20. Nos anos 20 as pessoas usavam muito esse tipo de chapéu. O formato dele é assim, bem arredondadinho, e tem essas abinhas assim pra baixo, bem curtinhas. Cloche é sino em francês, então ele tem esse nome porque tem o formato de sino. E tem gente que chama de clocher, mas em francês fala cloche mesmo, então acredito que seja cloche. Cloche é um chapéu feminino, era muito usado nos anos 20, que era uma época em que as pessoas meio que se libertaram de várias coisas, assim. As mulheres principalmente se libertaram de espartilhos, cortaram o cabelo curto, enfim. Então ninguém mais queria usar aqueles chapéus enormes, que era o que era mais usado antes. Então daí veio esse chapéu assim, que parece quase uma pouquinho, né? E ele tem essa abinha curta. Ele é prático, ele é da mulher moderna, sabe? Ele é um chapéu mais prático. Eu amo esse modelo, porque vocês sabem que eu amo anos 20, então esse modelo eu acho muito, muito fofo. E com cabelo curto assim, eu acho que ele fica mais bonito ainda. Também tem esse aqui, beijinho, que tem uma florzinha aqui, que é da marca... Essa marca eu recomendo muito, viu? Que chama Pralana. E os chapéus são meio caros, mas são muito bons, ó. Dá pra ver que o formato dele é perfeito. O chapéu tem muito disso, de ser meio torto e tudo mais. E eu tenho esse pretinho, que tem um lacinho aqui atrás. E essa é a costura em branco. Também é da marca Pralana. Vocês devem ter visto que eu usei muito esses dois lá em Nova York. Se vocês não viram, tem as fotos lá no Instagram. O próximo é o flop, que é esse chapéuzão aqui, que tem essa aba bem molenga, sabe? Por isso que ele chama flop. O flop é o modelo feminino dos anos 60, é aquele chapéuzão hippie, meio hippie, assim. Hoje ele é meio considerado um chapéu mais elegante e tal, mas na época ele era um chapéu mais contraído, porque ele tem essa aba, né, que é toda desigual, que forma umas ondinhas aqui. Então era um chapéu mais descontraído mesmo, não era nada muito chique. Esse eu comprei na Amaro, foi entre 70 e 80 reais, não lembro certinho. E eu confesso que eu não uso tanto esse, que eu sempre acho que ele tá grande demais. E vai chamar muita atenção, porque as pessoas já olham muito quando você tá de chapéu, né? Aí eu sempre acho que vai chamar muita atenção e tal. Mas ele é lindo, ele fica lindíssimo. Deixa eu pôr ele pra lá. Tá vendo? Olha que charme. Ele fica muito charmoso, muito lindinho. E com esse meu cabelo curto, eu acho que todos os chapéus ficam bons, sabe? Incrível. Mas esse fica lindo com o cabelão comprido também. Preciso usar mais ele, porque é muito lindo, né? Vocês estão gostando dos chapéus? Gostando do vídeo? Já aproveita e dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal, hein? Agora vamos falar do Fedora, que é esse famoso modelo aqui. O Fedora tem feltro, tem de palha, tem de aba curta, aba mais longa, assim. Foi um chapéu muito usado nos anos 30 e 40, porque era o chapéu dos gangsters, dos mafiosos, sabe? Então todos os homens usavam esse chapéu, mas assim, certo? Eu gosto de usar o chapéu aqui, meio atrás da cabeça mesmo, que eu acho que fica mais descolado, sabe? Aqui fica muito certinho. Não dá não, ainda mais por causa da franja. E hoje ele é o chapéu estiloso, né? Tanto dessa cor preto... O de aba curta foi muito usado há um tempo atrás, daí acho que ficou meio batido, assim. Mas tem uns bem legais ainda. Aí eu comprei esse daqui faz pouco tempo, no Chapéus 25, lá no 25 de março. Vou deixar o site aqui pra vocês verem. Tem uns chapéus bem legais, tem muita opção de chapéu. Eles vendem online também. E esse foi 60 reais. A qualidade não é a mesma dos pra lana, mas é mais barato. E também é super legal. Acho que vai durar bastante. Eu quis comprar dessa cor, marronzinho, porque eu acho que combina mais e destaca mais. Porque eu já tenho cabelo escuro. Se eu comprar um preto, vai ficar tudo muito preto e vai ficar meio gótico, eu acho. Então acho que tem mais meu estilo essa cor aqui. E eu ainda não usei, comprei semana passada. Então daqui a um tempo vocês vão me ver aí com os mix, com esse chapéu. O próximo é este meu queridinho aqui, que é o Canotier. Vocês já viram em muitas e muitas, muitas fotos do meu Instagram, né? Esse é um chapéu de palha, então é um chapéu mais de verão, de calor. E pela minha pesquisa, desde 1900 ele já é usado. Então já é um chapéu bem antiguinho. Eu não sei se você já falou o nome dele, é Canotier. Tem esse modelo de chapéu. Ele era meio o chapéu das férias, assim, sabe? Que os homens usavam durante as férias, pra fazer as coisas de verão, passeios de barco, enfim, alguns esportes até. E daí usavam esse chapéu aqui. E depois de um tempo ele começou a ser relacionado com o chapéu de eleições, chapéu daqueles quartetos que canta. Muitos músicos de jazz usavam esse chapéu também. Então tem várias relações aí, várias associações que a gente faz hoje em dia a esse modelo de chapéu. Eu acho ele maravilhoso. E gosto muito do estilo dele. Também uso ele assim, mas aqui, viradinho pra trás. Não uso ele assim, porque talvez seja mais masculino assim. Sei lá, eu sempre acho que assim fica mais estiloso. Também fica lindo com o cabelo comprido. Quando eu tava com o cabelo comprido eu usei bastante ele no verão e tal. E como moramos no Brasil, né gente? Nunca faz tanto frio assim. Tem lugar que não faz nenhum frio. Então esse aqui é muito legal, porque dá pra usar no calor. Esses daqui já são mais quentes, são de feltro e tal, então é mais difícil. Então esse é um modelo assim, divertido, estiloso, legal. Ele é diferente e dá pra usar no calor, né? Principalmente no calor. Eu acho que no frio também não fica tão legal. Se você pôr um casacão e colocar um chapéu de palha talvez não dê muito certo. Se for alguma coisinha mais leve, eu acho que tudo bem. Esse é da Forever 21, mas eu comprei no Enjoei. Então acho que foi uns 50 reais. Não Enjoei, mas na Forever tava bem mais caro. Então ele é assim, ó. Tem essa pastinha preta e tem umas peninhas aqui do lado. A parte de cima aqui dele não é totalmente redonda, é um pouquinho oval, tá vendo? E daí encaixa certinho no cabeça. Esse tá até meio grande pra mim, mas funciona, né? E o próximo que eu vou falar não são chapéus, são boinas, que eu adoro também. E eu vou falar um pouquinho das boinas. As boinas, principalmente nos séculos 13 e 14, eram muito usadas pelas pessoas da classe média ou da classe mais baixa. Então era assim, coisa que pessoas muito ricas não usavam. Era uma coisa mais popular mesmo. Aí tem várias histórias de que as boinas depois foram usadas por soldados, depois voltaram a ser usadas por pessoas mais pobres, enfim. E hoje a gente associa muito aos europeus. Na Europa ainda se usa muito, mas um pouco mais antigamente, assim, usavam mais. Mas a gente associa muito aos franceses, italianos e tal. Essa boininha principalmente, que é o modelo masculino. E tem esse modelo feminino, que é o que a gente lembra muito das francesas, né? Apesar de que as francesas mesmo não usam muito essa boina, tá gente? Mas é aquele estereótipo da francesa, que usa uma boininha, que tem essa coisinha assim. Essa daqui tem orelhinhas, que é muito fofa, mas normalmente é sem orelhinha mesmo. Aí tem aquele estereótipo da boininha assim, mais de lado e tal. Eu gosto de usar ela assim, mais pra trás mesmo, que eu acho mais confortável, mas... Não sei. Melhor, assim. Essa daqui eu comprei na Zara há muito, muito tempo atrás, então já não sei mais quanto ela foi. Eu usava ela bem mais há um tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás, talvez. E hoje nem tanto, mas preciso voltar a usar ela. Ela é tão bonitinha. E assim com o cabelo curto ficou legal também, então vale a pena. E essa daqui eu comprei em Nova York, na Forever, que custou tipo 2, 3 dólares. Foi muito barato. Tava uma mega promoção. Mas vocês acham assim, baratinha, dessa daqui por aí. E é fofa, né? Também tenho fotos com ela lá no Instagram, se vocês quiserem ver, né? Algum look pra se inspirar e ter uma ideia de como fica mesmo. Então é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês usam chapéus, qual vocês mais gostam. Se vocês tiveram vontade de ter algum desses que eu mostrei. Me contem aqui, que a gente conversa aqui embaixo. Eu sei que às vezes é meio difícil usar chapéu. Ou até eu tenho assim, eu fico meio assim, mesmo em São Paulo e tal. Você sai de chapéu na rua, as pessoas acham bizarro. Mas, gente, é tão legal. Tem que superar isso. Então saiam de chapéu assim na rua, que é muito legal. É um incentivo super. E, gente, dá pra montar look vintage, look super moderninho. E fica muito estiloso. Qualquer look com chapéu, eu acho. É incrível. Eu gosto muito. Eu acho muito bonito mesmo. Então não se esqueçam de deixar o like. É muito importante vocês deixarem o like aqui no vídeo. Pra ajudar na divulgação do vídeo. E se inscrever no canal, o mais importante ainda. E se vocês puderem ainda, ativar as notificações no sininho. Porque vocês vão receber toda vez que eu postar vídeo aqui. Então não esqueçam de fazer isso. Que é muito, muito importante mesmo pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!